Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais uma parte do nosso detonado, na última parte derrotamos mais um acolite aí, foi uma luta aí contra três manolos do mal aí, na verdade foi um cara só né, mas... Ele se utilizou aí de três estátuas aí que estavam colocadas estrategicamente no castelo do Drácula, vamos ver se a gente chega lá com o nosso pulo duplo, agora temos essa paradinha aqui para liberar mais uma parada do Cleidus, acho eu né, essa aí foi, o último tinha sido um upgrade né, para o... Para os nossos ovos de Dodor, nem sei onde estão lá meus ovos, é, não estão equipados aqui no caso né... Hum, estou vendo um guardinha ali né, brilhando em dourado ali, é, depois eu vejo isso, vamos seguir com a história por enquanto, quando eu for... Né, seguir aqui tudo novamente né, é, passar por todos esses locais onde eu já passei novamente, eu pego, desce aí... Eu pego os itens que ficaram faltando... Tem um soldadinho aqui... Aqui é o nosso objetivo, onde o Trevor estava soprando essa parada aí... Tem um soldadinho aqui... Tem um soldadinho aqui... Tem um soldadinho aqui... Eu vi minha destino em este mirro há muito tempo atrás. Mas você estava se sentindo, então. Agora você tem a minha mãe e eu. Isso é verdade. O mirro pode ajudar você às vezes, quando quiser. Não há armácia contra a morte. Então me dê uma promessa. O que é isso? Quando isso é terminado, escolha sua família. Eu já fiz isso. De volta aí no prédio do Zobecão. Uma grande vitória, meu amigo. O cara que eu continuo não confiando nele. E eu perguntei que é apenas uma questão de tempo antes que ele nos encontre. Eu perguntei, meu irmão e minha irmã e minha irmã, o terceiro acolyte... Ele está chegando no meio e está lançando todo o seu poder para encontrar aqueles responsáveis. Ele é mais poderoso que os outros. E parece que ele não se preocupa com nada. Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. I live in the Basilica of the city. The church leaders have been locked inside there for weeks. The Acolyte must be one of them. Remember our deal, Gabriel. Destroy the Acolytes before Satan can be summoned. And you will have the eternal peace you desire. Every second counts. Go with him. I still don't trust the Zobeck. He already brought us in the first game. Nothing prevents him from doing the same thing now. We must find the Zadakut. We must find the Zadakut. We must find the Zadakut. There's no monster there. Now we're here. There must be some way to go forward. And then we'll use the Mirror of Fate. Então, né? De onde é esse pedaço aqui? Espera aí que eu não estou enxergando direito aqui. Eu vou achar aqui o local. Beleza. Vou pegar essa aqui agora. Beleza. Vou pegar essa aqui. Essa daqui é a de cima, não é? Espera aí. Vira aqui, vira aqui. E agora é só pegar essa aqui. Beleza. E vai aqui. Certo. Aí, abre essa porta aqui. Show de bola. Aqui é mais uma sala de mapa, né? Tranquilo. No momento eu não quero ir para nenhum outro lugar, não. Quero ficar aqui mesmo. Estou aqui desviando aqui dos jatos de fogo. E agora já passou, então, paciência. Esses jatos causam pouco dano, né? Mas beleza. Beleza. Eu já tinha ativado aquela ali, velho. Por que que ele não pulou? O que que foi, cara? Sou obrigado a ficar nesse canto aqui? Não, cara. Volta para a daga aqui, pô. Pelo visto, eu sou obrigado a ficar aqui em cima. Não, não sou. Ah, não. Tá, beleza. Dá para eu mudar. Eu só não posso é sair daqui. Ah, agora eu entendi tudo. Agora eu consegui entender. Beleza. Cada paradinha dessa abre. Então, vem para cá. Vem para cá. E aí, ativa aqui. E aqui. Bom, pelo menos eu já sei o caminho. Para cá. Para cá. Beleza. Beleza. Vou ter que me esconder aqui. Ter que lutar com alguém. Qual que é a treta. Depois de algumas tentativas ali, eu peguei a manha, né? Apesar daqueles dois quadrados no chão, né? Que tinha uma imagem de uma caveira ali, né? Hum. Eles controlavam quais placas de madeira iam estar aparecendo ali, né? Funda B Bz. Outro. . . . . . Vámonos! 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 Vixe, é a vida rica que acabei tomando muito dano. De cara no bagulho, né? Vamos livrar logo desses bichinhos, que são os mais chatos da entrevista. Ainda sobrou algum daqueles voadores ali? Sobrou um. Eu acho só um. Ainda sobrou algum daqueles voadores ali? Sobrou um. Eu acho só um. Pô, sério mesmo? Tava defendendo essa parada aqui, na moral. Wow. Acho que já foi tudo aqui. Enchei a vida. Agora vamos lá. Vai pro outro lado. Era só isso? O caminho pra igreja era tão curto assim? Pô, já cheguei. Caraca. Pô, essa parte foi extremamente curta. Tá cheio de espinha aí na cara, hein, velho. Deve passar um remedinho aí, sei lá. E esses dentinhos aí. Você tá na moda não, velho. Tá tirando onda não. Tá tosco. Tá feião. E deixe-se que nenhum criatório seja igual. Deixe todos os meninos lutarem entre si mesmos. Deixe seu trabalho ser mutilado e suas casas não serem mais amigas para os espíritos. Qual é? Qual é? Falei que não dava pra confiar nesse zobeck, hein. Aí. Falei que não dava pra confiar no zobeckão. Todo mundo vindo dos estudos está lá, lembra? As ruasule直接 para os entradas. Deixe tempo Kempe. Vou montar aqui de novo. Onde que vai essa parte aqui? É uma borda. A gente seja aqui, beleza. Você é outra borda, então... Você deve ficar aqui. Vira, vira. Aqui, você vai aqui. Calma, moleque. Oh, já vou. Achei local aqui, beleza. Só vir aqui. Pronto. Beleza. Olha a maneira aí, hein? Caraca. Curti essas estátuas aí. Hmm, e agora? Mas o que que eu ouvi lá atrás? E por que que eu fui parar aí? O que você está procurando está naquele livro, Gabriel. Vou lá. Vamos ver aqui o que tem nesse livro aí, que está lá na tela de press start. Hum, tá beleza, já fiz isso daí. Pô, esse Draculão está sinistro aqui, hein velho. Matando nele aqui em um ataque só, mas imagina que isso aqui é só para acelerar as coisas, né. A linha vai querer fazer o bagulho do início do jogo de novo, né. É quando eu enfrentei o paladino, né, o paladino dourado. Isso vai ser a sua ruínia. Beleza. I was like you once. Mas seu Deus me mostrou outro caminho. Mas... Emanuel... Sotter... Salahot... Atios... Inkyros... Thanatos... Jehova... Atenoi... 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 Derreteu a crista humana aí, beleza Tudo isso estava lá no início do jogo, né? Apareceu a Lucard aí Trevor morreu há muito tempo, pai Você me fez o que eu sou Eu estou aqui antes de você, reborn Um vampiro Eu sou Alucard Por que você está aqui? Você conhece melhor do que qualquer pessoa que eu não posso morrer Minha mortalidade passa por suas mãos também Claro Claro, apenas meu pai, Gabriel Belmont, pode destruir Dracula É muito tarde para mim Como você pode ser tão certeza? As rações do mal são profundas Irreversivelmente assim, no coração dos homens É a sua natureza A sua destino Eu sou um dos homens mais devotidos Um campeão da luz Mas eu estarei Estarei em escuridão E agora Eu estou a medo como o príncipe da escuridão Ironic, não é? Eu acho que O poderoso Zobec Hidei de mim como o medo do que ele é Even Satan himself Is too afraid to leave the pits of hell And fight me But if I die now, Alucard They will simply take my place Evil Will prevail No final das contas, tu vai saber, tu vai saber, tu vai salvar tudo É tu que vai derrotar o Satan Para liberar a humanidade de tyranny If they believed you dead They would come out into the light once more Would they not? This Is the Crusagrum I forged this weapon from a fragment of the vampire killer you drove into Camilla's heart I found it in the castle All those years ago The first time we faced each other in combat If your heart is pierced by this weapon You will fall into a deep sleep It will not kill you But you would lose all your powers And would not be able to resurrect until it was removed This is Not the true death you desire But Satan Will think you dead Hmmmm Centuries will pass And his acolytes will start to prepare for his return Sobek Will no doubt think that Satan is the new return And he will leave Satan at the moment Sobek knows only too well that he is no rival for Satan So he will look for me In the hope that I'm still alive somewhere At the appropriate time I will remove the sword I'll make sure that Sobek finds you He knows only that with your help can the acolytes be destroyed and Satan's return foiled I will be too weak Sobek will see through the charade easily The long sleep will fragment your memory Sobek will only see confusion I won't remember this conversation And Sobek will see only dark shadows in my mind But how can you be sure that I'll collaborate with him Because In exchange for your help He'll offer you the one thing you really desire True death Eternal peace Yeah, I mean o cara já sabia de tudo, né? O cara já manjava todas as paradas You thought your weapon broken But he has found the fragments and rebuilt it Only he can grant you eternal rest You must allow the last acolytes summoning ritual To bring Satan to this earth We can trap him here And we can destroy him Forever For that to happen You must recover all your powers again In order to confront him at that critical moment Hmm, beleza Now I'm going to go to the world and Satan Now I'm going to go to the world and Satan To sacrifice everything for humanity Again Yes, I am Within this last moment You will hold both Zobek And Satan Within your grasp Then do it That damn sword Into my heart Before I change my life Agora está explicado Agora está tudo explicado Qual que foi a treta Qual que foram os planos Você é o Alucard? Você é o Alucard? Eu realmente não esperava Taí, algo que eu realmente não esperava I remember it well. Son. Vámonos da sua criação e caminhando com fogo na terra. O poderoso rei, abra os portos da hellas aberta. Vá, Cristo. Summon seu pai. Traga o poderoso Lucifer do seu caos para enfrentar seu antigo inimigo. Uma última vez. Oh, verdadeiro Senhor, diga-me o lugar exato em que você deseja ser reabornado. Tonizod! Nô-kwa-sa-hi-ob-ve-ka-so-ga! Eu entendo. Hum, vamos ver qual é a treta. Essa língua é desconhecida para mim. Essa língua. É o antigo Enochian. A língua de Satan. Miserável traidores. Agora recebe suas justas recompensas por sua desloyalty. Desloyalista! Ele é meu. E vamos lá então né. Vamos cair na mão aí com o zobecão. Sabia que não dava para confiar nele. Que maneiro essa arma dele aí hein. Essa criatura que você chamou, filho, vai acompanhar você de morto. E aí 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 eu fiquei na frente agora o erro foi totalmente meu eu tenho que parar de segurar o direcional aqui na hora errada né desviar somente quando for para desviar é eles a Sério mesmo, o bicho vem correndo assim na boa, não tem nem como parar. Sobrou alguém? Sobrou. Deixa eu aproveitar que só sobrou um bichinho pequeno aqui. Deixa eu ver se dá pra eu fazer alguma coisa aqui, né? Ah, agora sim. Beleza. Sobrou algum? Foi. Pelo visto foram todos. Que saco isso, hein? Na moral. Oh, um tempão aqui. Ele vai te acompanhar. Ele vai te acompanhar. You filthy lineage of the Belmonts! You've never been a match for me! I'll take you to the limit of faith! I'll take you to the limit of faith! That creature you call the sun will follow you in death! You'll never be able to die! That creature you call the sun will follow you in death! A match for me! Your efforts are pathetic! I'll exterminate the filthy lineage of the Belmonts! You'll never be a match for me! Opa! Quase ali hein! Passou pertinho essa! You're half of pathetic! You're half of pathetic! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Maneiro! Take his flesh! I'll take his soul! Now we're going to die! Let's go! Now we're going to die! Now we're going to die! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! That creature you call the sun will follow you instantly! Hmm! Fui pego! Sacanagem! Agora o quadradinho! Boa! Finalmente peguei aqui certinho! Ele defende demais cara! Pô! Sacau isso! That creature you call the sun will follow you in death! Não que ele não defesse se defender né? Mas tipo, ele defende um pouquinho demais, tá ligado? Pô! O ruim é que... Parece que a defesa só serve se... Se for no momento certo, sabe? Porque... Se ele já estiver no meio do ataque e você defender, não muda nada! Eu vou exterminar a líneagem filhosa da Belmos! Você nunca viu um combate para mim! Aff... Fui pego! That creature you call the sun will follow you in death! Me pegou ali, mudando de arma! Eu vou destruir seu corpo e colar sua alma para cumprir! Eu vou destruir seu corpo e colar sua alma para cumprir! Tá acabando já! Mais alguns golpes aqui, já deve dar! Aff... E pego! Duas vezes, por sinal Beleza Agora tu não vai chamar ninguém não, cara Agora eu vou descer a mão em você, na moral Já era, negão Achou que ia me pegar ali, né Já era Agora eu não estava nem encostando a cabeça Nem arrumando o fone Eu acertei, hein Não vem com essa não que eu acertei Morreu o zobecão Já era Essa parte está gigante, né Está quase do tamanho que eu não gosto das partes do jogo Eu não tive nenhuma pausa aqui até agora, né Torcer para ter uma agora Porque senão O bagulho ia ficar tenso aqui Beleza Beleza Beleza, finalmente completando mais uma parte do nosso detonado Espero que vocês estejam curtindo Não se esqueçam de curtir os vídeos Não se esqueçam de se inscrever no canal E, se possível, de compartilhar Valeu, galera E até a próxima E até a próxima